A Câmara de Barueri reelegeu hoje a mesa diretora para os próximos dois anos. Estou aqui ao lado do vereador Toninho Furlan, foi reeleito presidente da Casa, vai comandar o Poder Legislativo nos próximos dois anos. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa vitória, a articulação com os vereadores. Parabéns pela vitória. Obrigado. Eu devo muito aos vereadores, né? Eles sempre foram muito parceiros, tanto entenderam a dificuldade que foi esses últimos dois anos na condução dessa casa, na reconstrução, não só da estrutura física, mas também administrativa. E eu tive a colaboração de todos eles. Agora a estrutura está montada, está andando perfeitamente, e espero que sejam os próximos dois anos mais tranquilos do que esses que passaram. Não estou reclamando, foram dois anos de muito trabalho e espero ter muito trabalho também para que essa casa seja referência nacional para o Brasil, porque as mudanças que virão vão ser mudanças com muito impacto. Esses últimos dois anos na sua gestão foram marcados pelas transformações no prédio, as reformas todas que eram necessárias a ser feitas. Para os próximos dois anos, qual será a marca dessa gestão Toninho Furlan? O que o senhor projeta? A Câmara vai ser autossustentável em energia, como já é em água. Vamos trazer modernidade para a Câmara Municipal de Barueri. E quem sabe isso aí se torne exemplo para os outros próprios públicos, né? Porque todos hoje querem que você não polua, que você não desmate, mas ninguém faz nada para isso. Então, nós vamos começar. A Câmara Municipal, espero ser a pioneira nesse segmento. Liderando pelo exemplo, né? Você tem sido um DNA da casa aqui da Câmara de Barueri, sempre inovando e apresentando como modelo para os outros legislativos. Verdade. Isso me deixa muito feliz, porque todos sabem o carinho que eu tenho por esse prédio, por essa casa, pelos vereadores. E esses próximos dois anos não serão diferentes, não. Bom, presidente, para a gente finalizar, essa vai ser a sua quarta gestão como presidente da Câmara de Barueri. Se eu buscar lá atrás, na sua primeira eleição, como o senhor vê a mudança do Toninho Furlan? Quem era o Toninho Furlan naquela primeira experiência e como ele está agora? O que trouxe de ganho de experiência nesse período? É uma pergunta legal. Na verdade, eu amadureci administrativamente, mas sempre com a mesma paixão, na administração, a vontade que eu tinha lá atrás de inovar, ela continua até hoje. Por isso que eu sou reconhecido aí por todos os funcionários e vereadores que aqui estão, né? Como um dos melhores presidentes que já administraram a Câmara Municipal de Barueri. Obrigado, presidente. Parabéns pela vitória mais uma vez. E você, continue ligado na programação da TV Câmara Barueri. E você, continue ligado na programação da TV Câmara Barueri.